Música Ao colocar-me em tuas mãos Quero esquecer todas as vezes que caí Não quero reviver batalhas duras que perdi Quando de ti me afastei E tão longe eu andei Hoje te entrego outra vez A minha vida, a minha mente e o meu ser Por tanto tempo só a minha vontade eu quis fazer Mas agora pronta estou Para cumprir o teu querer Dá-me força Senhor Para vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Ajuda-me a confiar Nas tuas mãos E no poder transformador Do teu perdão E ao entregar-te o meu ser Eu só te peço Nunca mais me deixes ir A tua companhia Eu que jamais quero perder Renova a minha fé E ensina-me a obedecer Dá-me força Senhor Para vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Ajuda-me a confiar Nas tuas mãos E no poder transformador E no poder transformador Do teu perdão Se não fosse a tua graça Não sei onde estaria Agradeço e te louvo Por me dares o teu perdão Dá-me força Senhor Para vencer as provações E esperança Senhor De que tudo vai mudar E ao receber os teus milagres Ajuda-me a confiar Ajuda-me a confiar Nas tuas mãos E no poder transformador Do teu perdão E ao receber estes milagres Eu quero confiar Nas tuas mãos Quero o poder transformador Do teu perdão Para vencer as provações do meu perdão Do teu perdão Do teu perdão Para vencer as Brazil